E ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com quem me amaste esteja neles, e onde eles estejam. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consolação do mundo. Portanto, se algum dia você caminhar pela tempestade, não tenha medo de escutar. Ainda que você tenha os seus sonhos reduzidos ao bom, por favor, irmão Jesus, continue com a frente. Sabe, eu quero contar para você que é um céu do grave, e um pássaro com uma linda canção esperando apenas por você. Portanto, quer na chuva ou no tempo, continue com a frente. Ainda que os seus castelos de areia tenham sido derrubados, continue caminhando. Não tenha o amor no seu coração. E você nunca, nunca o narra só. E quando ele vier nas mãos do céu, nós vamos poder escutar uma das maiores bênçãos que eu imagino. Eu quero ir para o céu, onde eu não vou mais precisar ver, eu não quero mais ter medo. Há alguém que, tendo participado, por favor, não recebeu o vinho? Não. Todos receberão. Então, nesse momento, em atitude de reverência e oração, participaremos dele, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Essa foi a ceia do Senhor. Lembrem do que eu falei no sermão de homem. No Oriente Médio, quando alguém convida você a cear com ele, você tem que aceitar. Se você diz não, você está dizendo que o odeia. E Jesus disse, é esse que estou a porta e mato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e estar em sua casa, se a lei com ele, e ele com ele. Mas, irmãs, quando eles podem agora cobrir o livro, eu também vou cobrir o livro. Vocês viram que quando os companheiros chegarem em casa e os abençoeirem, aprendam a abençoar as pessoas. Abençoe seu filho, abençoe sua filha, abençoe sua esposa. Uma prática antiga que, infelizmente, muitos perderam, era do filho pedir a bênção ao pai e ao irmão. Não abençoe sua filha. Em nome de Jesus, jamais diga que desgraça, você é um fracassado. Quando você não abençoa, você abre portos para que o diabo ouve. Faça uma abençoada à igreja. Ao invés de ficar só uma abençoada, que é igreja problemática, que é igreja abençoada. E ela é abençoada, porque você está abençoada. Abençoe o carro que você está abençoado. Alguns rabinos, quando vão dar a bênção sacerdotal que eu vou fazer aqui, eles costumam fazer esse sinal para as pessoas. Isso é o símbolo da letra Shin, em hebraico, que é a primeira letra do nome Shadá, que significa o Senhor Todo-Poderoso. Shadá. Que o Senhor Poderoso abençoa isso. Eu vou fazer a bênção sacerdotal em hebraico, mas eu quero que você se lembre o mais importante dela. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Uma criança no nome do Paz. Te bea a paz. Nesse momento, então, feche os seus olhos que eu vou ler. A bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.